Se ele fosse fraco, frágil, incrédulo, ele não teria permanecido no apostolado. Os irmãos sabem qual é a verdadeira face de Tomé? Sinceridade. Homem verdadeiro, sem hipocrisia. Quando ele falou, eu não tenho capacidade de crer, ele estava sendo autêntico. Ele não usou de engano e falassem, ah é, ele ressuscitou, que maravilha, não é? E lá dentro, essa conversa deles aí, não teve duplicidade de identidade, de língua, de manifestação autêntico. Tomé, o senhor ressuscitou. Eu não tenho condição de crer. Eu não tenho verdadeiro. E colocou a própria condição dele. Falou, se eu não colocar o dedo no lugar e não pôr a minha mão, eu não tenho condição. Irmão, eu tenho irmãos que dizem que Deus não vem às alturas de um homem. Vem, irmão. O senhor veio outro dia depois. Estavam todos lá, passou por Pedro, por João, por Tiago, por Mateus. E foi até ele, como que diz, Tomé, vem aqui. Hoje eu venho à tua condição. Hoje Deus vem à condição do mais fraco que está dentro da central de Marindá. Aleluia, do mais fraco. Você que está aí, aí atrás, que tanto adversário te acusa. Diz, pois você não tem parte na herança eterna. Glória ao nome do senhor, que é bom a tua vinda aqui. Aleluia, o senhor não olha. Irmão, nesta palavra, o senhor neste momento não fala de passado. Coloca um ser no passado, esquece o passado. E hoje nasce um novo dia diante desta palavra. Aleluia, que traz luz a coisas complexas, dificílimas. Aleluia, revela o nome de Deus. E diz o senhor para ti. Glória ao nome, a partir de hoje. Em nome do senhor Jesus, recebe algo novo. Aleluia, a glória, a glória, a glória, a glória. Glória ao nome do senhor, amados irmãos. E que tu seja Deus na tua autenticidade, na tua alta confissão. O senhor foi a ele, Tomé. Aleluia, põe aqui, senhor põe aqui, Tomé. Eu sei que essa é a tua condição. Aleluia, não foi vergonha do apostolado. Não ficou escrito que Pedro criticou, perdão. Não está escrito que João criticou. Não está escrito que aquela, aquele leque de vidas, entre aqueles dez que ficaram. Que cada um tinha uma personalidade. Que cada um tinha um caráter. Que cada um tinha, aleluia, a própria condição. Irmãos, biológica de cada um. E eu peguei em um deles. Está escrito que criticou Tomé. Que ele foi isso, que ele foi aquilo, que ele foi aquilo outro. Por quê? Porque foi verdadeiro. O que o senhor quis falar com Tomé, é que você, irmão, eu e nós, sejamos verdadeiros, autênticos, sinceros. E Deus nos alcançará. Ou em altura, ou em profundidade. A palavra não diz, nem a altura, nem a profundidade. Nada nos separará do amor de Deus. E quando fala altura e profundidade, não é aí fora não. É dentro mesmo. Porque o homem de si mesmo tem alturas e profundidades. E o homem não conhece. Nem suas alturas, nem suas profundidades. Vocês já viram quando alguém fala, meu Deus, se uma coisa dessa fosse comigo, eu não sei do que eu era capaz de fazer. Porque não conhece descer a níveis. E aí E aí Obrigado.